A empresa britânica AstraZeneca diz ter encontrado uma vacina 100% eficaz contra formas graves da Covid-19. A fórmula é uma variação da original. A farmacêutica garantiu que a vacina deve funcionar contra a nova variante do coronavírus, mas ainda vai fazer testes para ter certeza. O medicamento é desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford. Além de ser a grande aposta do governo brasileiro, é uma das imunizações mais baratas produzidas contra a doença. Custa R$ 20.